Se o cliente vier buscar aqui, a recarga do gás sai por 70 reais. Agora, se for para entregar em casa, 80 reais. E são as últimas unidades nesse preço. Eu tenho estoque com preço antigo, então não seria justo, seria oportunismo eu aumentar, né? Mas a partir do momento que chegar com preço novo, e também na minha parte, não dá para segurar, né? O botijão de 13 quilos vai subir 3 reais. O de 20 quilos, 5 reais. E o industrial de 45 quilos deve subir 10 reais. É o sexto aumento do gás só este ano. Cinco foram repassados pela Petrobras. E este agora pelas companhias de gás. E não é para desanimar não, mas já tem outro aumento previsto de novo pela Petrobras para o dia 1º de outubro. Ao todo, o gás ficou em média 40% mais caro em 2018. O presidente das empresas de gás explica que esse reajuste das distribuidoras ocorre anualmente, sempre no mês de setembro. Esse aumento agora é para pagar os funcionários das companhias de gás, que é o mês de decídio, onde que assina as convenções coletivas este mês. Deu em média 4%? Deu em média de 4%. As revendedoras podem estipular um valor. O mercado é livre, mas os consumidores devem estar atentos em relação a abusos. O cara vender um gás hoje, nesse momento, que está variado em 83, vender para 91, é denunciar para o Procon, denunciar para o Ministério Público, porque o cara é abuso.